Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua Campinas, bairro Matias Velho, em Canoas. Aqui nós temos a sala do imóvel, uma sala bem ampla. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Total de quatro dormitórios nessa parte aqui de baixo. Primeiro dormitório então. Aqui o segundo dormitório. Olha só. Não, na verdade são cinco dormitórios aqui embaixo. Terceiro dormitório aqui, na parte inferior. Terceiro dormitório. Aqui nós temos o quarto dormitório. Olha só. Quarto dormitório aqui então. Ventilador de teto. Aqui nós temos o banheiro. Banheiro com box de acrílico, chuveiro elétrico, revestimento em azulejo. Imóvel bem amplo, né? Aqui a cozinha. Cozinha bem ampla também, bem iluminada. Então toda a parte aqui da cozinha. Aqui nós temos uma sala, né? Uma outra sala, uma recepção, uma salinha de TV aqui. Espaço aqui de sala de TV. Aqui temos o quinto dormitório aqui da parte de baixo. O imóvel todo ele bem amplo, né? Quinto dormitório então. Tem o segundo piso ali com mais dois dormitórios, né? Aqui a parte externa. Onde temos aqui a churrasqueira, né? Espaço gourmet, espaço de área de serviço também com tanque. A churrasqueira aí, varal. Toda essa parte externa aqui, essa varanda. Que dá uma excelente ventilação natural. Aqui é o acesso, né? O imóvel. Então espaço bem amplo aqui de acesso. E vou mostrar agora o segundo piso aqui pra vocês. Que é onde a gente tem mais uma parte aqui com dois dormitórios aqui. Banheiro, cozinha. Mais uma infraestrutura aqui no segundo piso. Abrir aqui. Então aqui no segundo piso temos a área de serviço também, né? Essa área aqui de pátio. Sala. Sala e cozinha integradas aqui, né? Olha só, bem amplo o espaço. Aqui a parte da cozinha. A casa de madeira aqui em cima, né? Toda ela duplada. É uma casa de dois dormitórios. Então aqui temos o primeiro dormitório. O primeiro dormitório do imóvel. Então são um total de sete dormitórios, né? E aqui o segundo dormitório. Olha só. O segundo dormitório aqui então. E aqui o banheiro, né? Com armário, pia, sanitário, box de acrílico, chuveiro elétrico. Espelho, todo o revestimento em azulejo também. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente vai dar uma visita com o de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. Obrigado. E aí E aí E aí E aí